Gente, aprendendo história com teatro. Como é que foi o grito do Ipiranga? Ai, essa parte é tão legal. D. Pedro puxou aquele canivete de picar fumo, né? E gritou, onde é que tá o meu fumo? Aí a turma entendeu esse tal de fumo como o fumo embora de Portugal, né? Aí tem aquele quadro, né, Cascais, que aparece aquele cavalo lindo, toda aquela figura. E na verdade não era um cavalo, era uma mula. Não tinha o público, haviam ali poucas dezenas de pessoas que eram comitivas do imperador. Então é uma coisa assim que é totalmente... É uma máscara que se coloca sobre a história e a gente não vê. Mas por que mula? Não vamos falar mal da mula, né? Cavalo árabe subindo a serra, picada, morria dez vezes. Quebrava a pata, ia torcer, foi feito pro deserto. A mula não, ela é resistente, ela é forte. Então a mula no Brasil, em muitas regiões brasileiras, o jegue, a mula, são a grande coisa. Aí inventaram de financiar a motocicleta, agora estão vendendo pra... Que é, pra sougui, as mulas. O que é ruim. Mas a mula, ela faz parte da nossa história. Ela é importantíssima. E que tal fazer uma peça teatral valorizando esses aspectos que são desprezados, às vezes, da nossa cultura? Por quê? O Brasil é um país tropical. Só que a gente esquece isso. Tanto assim que... Como é que a gente comemora o Natal? Pega uma árvore, um pinheiro. É uma planta que só cresce numa determinada altura, com frio, etc. Né? Conífera. Com certeza não existe em Belém, lá onde Jesus nasceu. Põe uma roupa de finlandês, vermelha. Quente. Um tope de algodão, aquele negócio. Pô, não tinha neve. Então, a história, ela tem muitos mitos, muitas fantasias. E a restauração da verdade, ela até é boa, porque mostra pra gente que muita coisa grande começou, de fato, sem luxo. Quando Jesus nasceu, ele nasceu, não é manjedoura. Pelo menos é o que diz a tradição cristã. E se tornou uma das pessoas mais importantes da história da humanidade. Não vou entrar no mérito das características teológicas. Cada um sabe de si. Então, vocês vejam que a origem, que a humildade, a simplicidade, é virtude. Vocês imaginem se houver uma catástrofe mundial. Quem que estará melhor preparado? Vocês ou o cara que nasceu no Batel? No centro de Curitiba? O povo lá está acostumado a ter água quente, aquecedor elétrico, luz, avenida boa, padaria do lado, supermercado pertinho. Vocês também têm super, não é? Mas sobreviver, antigamente tinha negócio de movimento escoteiro, coisa assim. Quando a pessoa era treinada a sobreviver na floresta. Hoje já não tem floresta, né? Então, aí a coisa fica meio complicada. Então, e quando tem, é proibido entrar. Então, a questão toda é... Essa base de vocês faz vocês serem mais fortes. Ela dá pra vocês, fisicamente, se vocês tiverem, despertarem em vocês criatividade, né? Aprenderem a não dizer assim, eu quero um brinquedo da estrela flantal. Pô, gente, pega madeira e façam. Eu quero um computador. Como é que se faz um computador? Vocês têm ideia? É simplíssimo. Não é complicado, não. A questão até é ver, é prudente vocês entenderem o que é um computador. É um chip. Com uma base, um relógio, com unidades de entrada e saída, protocolos. Por quê? Porque é gozado. O que faz esse computador? Ele some e subtrai. Só. E com isso, ele consegue chegar onde a gente, através de algoritmos, coisas assim. Depois que você entrar em informática pra valer, vão ver e entender isso melhor. Aí vem a tecnologia fantástica de como fazer um chip, de como produzir isso. Qual é o maior computador que vocês conhecem? Qual é o maior computador que vocês conhecem? Vocês conhecem? Algum? Tá em cima do pescoço de vocês. Você sabe por que o cérebro consegue ser tão pequeno assim e tão poderoso? Porque o nosso chip, o neurônio, dentro dele tem o neurônio. Ele é polidimensional. Ele tem memória química, tem diversos processos. Então, em vez de dois ao quadrado, é cem ao quadrado, mil ao quadrado. Quer dizer, vai aí, é uma progressão com essa faixa. Então, gente, eu estou aqui pela primeira vez. Não quero cansar vocês, né? Gostaria mais de ouvir. Eu não sei se a Jane tem algo pra mostrar, Jane. Então, tá contigo agora, Jane. A gente vai precisar trocar... A gente vai precisar trocar...